E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo é o Lobo, do canal Na Mente, e hoje nós trazemos o episódio de Farquay 4, número... 18! Exatamente, a nossa série, olha só gente, tá indo longe hein, 18 episódios, não é pouca coisa não, ó maconha aqui, drogas, drogas, não é maconha, é ópio, é ópio, e a gente tá indo no aeroporto, vamos fazer a missão do... Willis! Willis, exatamente, é esse mesmo o nome dele? É, exatamente isso. M, ele é Willis né, é Willis, é isso mesmo, então tá, então excelente, olha lá em cima tem uns carinha, vamos ignorar eles, vamos ignorar eles, não, não liga pra eles. E vamos ver o que o Willis tem pra falar com a gente. Eu vou pilotar? Com certeza não. Um último trabalho, sei, duvido, duvido que eu, dizendo que a gente tá agora na reta final. É. Tipo, beleza, ele vai pilotar bebaço né. Ok. Tá vazio? Provavelmente, provavelmente, a gente não tá jogando qualidade ultra, porque eu acho que ultra pareceria transparente e tal né. É. Mas vamos lá, nós somos relis mortais. Pois é. Vou falar a real pra você e não será nada agradável. Manda, manda a real. O pai tentou matar sua mãe porque ela estava prestes a fugir de tudo. O caminho dourado, pirati, a causa. Nossa. O quê? Nunca conheci um patriota que não fosse um filha da puta. Cuide disso. Cuide disso. Se vire. É. Tchau. Falou. Tá, o que a gente tem que fazer? Morte de cima. Ok. Eu não entendo o objetivo disso. Use o wingsuit pra chegar ao monastério. Monastério. Tá, mas eu não entendi mesmo. O que é pra fazer aqui? Ele só mandou a gente falar do nosso pai. Só mandou. Tu entendeu alguma coisa? Não. Templo de Akash. Tá bom. Se vira, ó. Vai. Mas se vira com o quê? Eu nem sei por que eu vou pular aqui. Não sei. Vai descobrir. Tá bom. Vamos descobrir, então. É uma atada. Acho que eu perdi alguma coisa aqui. Ele falou do... Olha o helicóptero. E tá bom. Use o A e o D para mudar em... C para abrir praquedas. Sim. Sua, sua, eu vou abrir. Ainda não precisa, não. Vamos mergulhar de cara aqui. Pronto. Nem morreu. Pronto. Pegou a cara na parede. Onde eu estou? Tá. Use a câmera pra identificar o tenente. Ah. Mas eu não sei por que eu tô matando esse tenente. Tá bom. Não tô me falando nada demais. Vamos usar a câmera pra achar o tenente. Ih, tem um bicho ali. Eu nunca tinha visto esse. Yaki. É. Ali, tem um cara lá longe. Vai marcando, vai marcando. Seguamos perto. Deixa eu abaixar aqui. Tem alguém lá em cima me vigiar? A gente tem que achar o tenente. Não achamos ainda o tenente, né? Não. Tem o Yaki, mas não tem nada demais. Não tem ninguém ali em cima também. Cadê o pessoal? Vamos pra conta aí. Ó. Diz que deixe o corpo intacto. Armas explosivos causam danos demais. Então terá que usar uma lâmina. Uma lâmina. Ih. Nossa, ele quer que eu mate o cara com faca. Ó. Não mentirei pra você. Não sei. Então tá, a gente tem que matar o capitão na faquinha. Exigente, hein? Exigente, exigente. Eu tô meio perdido, gente. Comenta aí embaixo se vocês souberam o que... O que o objetivo... Talvez depois a gente descubra. Aperte Z pra identificar o capitão. Tem ninguém pra cá? Não. Vamos subir nessa escadinha aqui, ó. Ali tem um carinha, carinha aqui, né? Não, né? Nossa, tem muita gente, cara. Tem. Cadê o tenente? Eu tô atirando no Yaki. Ah, deixa ele lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos correr, vamos correr. Não, 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 não. Nossa, quase nos viu. Calma, calma. Tá. Tá selecionada a faquinha, caso você precise arremessar a faquinha? Não. Tá, agora tá. Vamos pra subir a escada aqui. Eita! Eu não apertei F rápido o suficiente. Não viu, não viu. E não viu, que incrível. Vai, vai. Agora eu vou correr. Nossa, ele passou correndo. Beleza. Aperte Z. Tá bom, já entendi. A gente sabe disso. Lá em cima... Não tô vendo ninguém que não tá marcado. Pois é. Deixa eu ver, cadê a nossa sniper? Tem silenciador. Quer atentar? Ó, lá em cima tem uma cabinha. Não, tenho muita certeza. Uma cabinha? Não tem muita certeza do que atentar, hein? Porque meu objetivo é matar ele. Exatamente. O resto não sei. Vamos dar uma olhadinha aí com o binóculo, dar um zoom. Tem certeza que ele tá lá pra cima, ele tá escondido. Ó, lá tem um carinha. Marca aquele carinha. Tem? Ali, ó. Ah, sim. Dois, né? Tinha um escondido. Então ele tá pra lá, hein? Tá escondido. Ela deve tá lá em cima, lá dentro daquele negócio. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Opa, eu perdi essa que sem querer é Z. E o medo? E o medo de como ele fica? Tem alguém aqui? É, eu acho que não. Acho que... Não sei, né? Olha, tem um cão, cara. Um cachorro. Ah, daí não, né? Marca ele. Não quero. Pronto. Opa. Vamos por aqui? Cês tá? Eu acho que é melhor do que enfrentar um cachorro. Cachorro não é muito legal. Cachorro faz barulho, tá? Dolinho. Aquele ali não é o Dolinho. Aquele ali é o cachorro de caça mesmo? Sim, sim. Eu tô indo... Eu tô olhando o mapa. Ah, tranquilo. Sai correndo. Pronto. Calma, calma. Não seja tão... Não seja tão apressado. Não seja tão muito louco assim. Então tá. Calma aí. O carinha fica ali dentro, né? Eu presumo, né? Quando a gente vê uma fortaleza, o que a gente pensa? A gente pensa que tem alguém ali dentro, né? Sim. Então tá. A princípio, sim. Sim, por que não? Um rapel ali em cima, ó. Que medo. Eu vi umas cordinhas. Dá pra escalar. É. Dá pra subir aí. Como? Será que se eu chegar aqui perto ele vai dar a opção pra subir? Vai. Ótimo. Então vamos lá, né? Sem matar ninguém. Sempre as cordinhas indicando o caminho. Claro. Eu sempre tenho essa estratégia. Chaminézinha. Sai da fumaça. A outra também. Ah, não. Calma. Caraca. Onde? Quem olhou pra gente? Ah. Ali, ó. Tá. Nenhum deles é o capitão. Mesmo jeito. Tá, tá escondidácio aí, né? Deixa eu sair daqui que eu tô com medo. Aham. É bom. Ok. Tem mais alguém aí? Eu acho que eles tão ali dentro. Tá dentro daquele negócio ali. Bem provável. Quer descer aqui na loucura? Não, quero ver se dá pra matar aqueles três ali. Quer matar eles? Dá um zoom aí. Não tem nada explosivo perto deles, não? Não. Porque você sabe como que é, né? Os tenentes geralmente dão a ordem. Não importa onde você vai, leva um barril explosivo com você. Será se eu consigo matar dois em um? Consegue? Que nem a jovem nerd. Consegue? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Olha só. Tem que ser. Dá a volta aqui, ó. Mira ali neles. Meu Deus. Ih, piorou a visão? Não, acho que lá tava bom, hein? Não, não. Calma, calma, calma. Eles estavam na mesma direção ali. Não, é que eles andaram, eles andaram. Ah. Essa arma é aquela mais poderosa. Um tiro que você acerte neles em qualquer lugar tu mata. Qualquer lugar mata. Ali, ó. Ali dá pra matar os dois. Calma, calma, calma. Sai, sai da divisão, sai da divisão. Sai, sai, sai. Ali, ó. Acho que não. Dá sim. Mira e atira, mira e atira. Será? Claro, vai e atira. Ótimo. Ele vai olhar. Calma que ele vai olhar. Vem cá, vem cá. Andor morreu. Fogo, fogo, fogo. Ih, tem dois. Nossa! Ah, era um capitão. Um deles era um capitão. Ai, meu Deus. Acho que foi ótimo. Foi muito bom. Sério, mereceu. Nem interessa que falhou. Você matou duas vezes duas pessoas com um tiro. Nossa, economizando bala. Economizando bala com o cara novamente, ó. Pena que era o Tenant. Tá. Ah, ali tem um rapel, olha. Vamos tentar pegar um caminho alternativo, então. Vamos lá, né? Vamos testar os caminhos. Cadê? Joga. E vamos se ralar um pouquinho? Cara, foi muito bom, Pams. Tipo, eles vêm andando. Nossa. Nossa, pena que um deles era o Tenant. A gente já sabe onde está, tá bom. Pois é, já sabemos. Calma. Olha pra cima. Olha pra cima aqui. Não tem mais como subir ali. Não. Eu vou ter que dar uma volta aqui. Eu acho que o caminho não é muito bom, será? É, olha, não sei. Vamos descobrir se errou ainda. Deixa eu pegar o... Não, esse não. Esse aqui. Tô com um pouco de medo, hein. Eu também, mas... Foi mal, não. Explosivo. Vamos marcar os carinha. Opa, aqui tem a galera, né? Marca aí, mas quem tu conseguiu ver? Só eles. Pams. Se eles ficarem retos, já sabe o que fazer. Porque eu acho que eles vão ir lá pra cima. Acho que não. Acho que eles vão. Você vê que tá vindo. Fica aqui. Ele foi fazer xixi. Fica aí, aí, aí. Não, eles não... Ele não vai ficar. Só de outro ângulo. Traz essa pedra aqui, ó. Vou dar a volta. Corre, 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 corre. Economizando bala, hein. Isso. Economizando bala. Ninguém me viu? Ninguém vai ver, ninguém vai ver. Opa, opa. Alguém pode ver. Lá de cima. Ali. Não, vamos marcar, vamos marcar ele. Marca ele ali. Só pra garantir. Tem mais alguém pra cá. Tem um monte de gente. Tem o Iaki. Ali dentro tem dois. Marcou. Ali, na frente, na frente. O cantinho ali, mais pra direita. Ah, não, era um monte de cacho. Sei que era um cara sentado. Nos viram. Ah, não. Sai, 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 sai. Tá dando mole. Tá. Não, 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 não. Olha os caras aqui, ó. Não, os caras ainda estão longe pra caralho. Não. Ah, eles estão saindo, estão saindo. É por ali que a gente vai. Vai passar aquela caixinha ali, ó. Sentei. Calma aí. Dá pra ir, dá pra ir. Deu, deu, deu. Um vaso sanitário aqui em cima. É, é. Que loucura, hein. Olha pra eles. Ah, não. Amigos, não deixem tão olhando pra gente. Tá olhando? Eles estão retinhos. Se quiser matar eles. Não, não. Não? Será? Não, não quero matar, não. Tá aí. Não quer? Não, não vai, não. Tá aí, tá vambora. Indecisão. A Pão precisa ser uma pessoa muito boa, não gosta de matar as pessoas. Quero matar só os pessoais lá em cima. É que eu não quero fazer muvuca, não. Não quer fazer muvuca? Não. Então tá. É ali que a gente tem que subir, será? Meu objetivo. Não. Dá pra descer aqui? Ó, tem um bicho atacando. Tá ouvindo o barulho? Aham. Deixa eles, deixa eles lá. Deixa eles se entender com o bicho. Não quero saber, não. Tá dando a volta bem pelo cantinho. Ah, aqui. Bem pela mocosa, hein. Olha pra cima aqui e vê se dá pra subir. Não. Não. Não, nem tem por que subir. É lá na frente, não é? É. Ah, ali tem um sino. É. Dá pra girar aqui. Vamos girar, então. Será que dá? Acho que não. Ficada imaginária aqui. Ah, não dá, não dá, não dá. Dá, não. Só tem vários sinos aqui, não, não. Opa, opa! Aí ele tá vindo. Aí ele tá vindo. Aí ele. Ah, nos viram, nos viram. Ah, tô tirando. Não, não quero. Cadê o cara? Mataram a gente. Ih, morreu. Morreu. Já era. Vai atrás da gente, vai atrás da gente. Daí eu não quero mais. Ih, não, não valeu. Esse não valeu. O caminho não foi bom, então. Não foi. Tá, voltamos aqui de cima onde a gente morreu a última vez. Que a gente, a PAMIS, na verdade, deu aquele incrível tiro duplo, né? Vamos marcar os carinhas. Olha que reto ali. Tudo ali. Vamos marcar todo mundo. Opa, isso aqui embaixo. Marca todo mundo. Tá, galera aqui embaixo também. Tá, vamos marcar os carinhas de baixo antes de tentar matar eles. Onde, onde que tá? Não vi ninguém. Sei. Sei que tá dizendo que tem cara aí embaixo. Eu acreditei, hein, PAMIS. Opa, tem um urso lá. Nossa. Tem querer eu vi um urso lá. Dá pra dar um tiro no urso. Vai fazer um escândalo legal, hein? Ou joga um pedaço de carne. Boa, boa. Meu Deus. Rola. Pedaço de carne e joga. Não, mas em direção ao urso. Certo. Deu. Larga. Ótimo, PAMIS. Ó, o urso, olha. Eita. Urso, urso. Vai, urso. Mata todo mundo, urso. Vai, urso. Sai daí. Atira, atira no jogo. Atira. Fogo, fogo, fogo. Ótimo. Agora tá tudo bem ferrado. Olha, todo mundo tá distraído com alguma coisa. O urso foi solto. Os caras tão saindo daqui? Tão. Tão saindo. Meu Deus. Não, um deles, né? Um deles saiu. Aí. Cara, marca ali, marca ali. Tem um monte de gente, marrom. Tem um monte de gente. Beleza. Meu Deus. Olha pra trás, vamos pra trás. É que aqui tá ficando tenso. Tá. Sai, sai. O urso vindo atacar eles. Ah, meu Deus. Não mata o tenente, tá? Ou mata. Sei lá. Tá pegando o bichinho. Não sei se isso foi boa ideia, mas beleza. Ali, atira, atira, atira. Mata os dois, mata os dois. Fogo. Não, PAMIS. Nossa, PAMIS. Bobeou, PAMIS. Muita pressão do seu botaninho. É, eu percebi. Ah, tirou no nada. Não sentou ninguém. Matou os dois. Matou o urso antes. Ah, morreu. Morreu não, morreu não. Morreu? Olha o mapa. É verdade. Ih, viram a gente. Ih, cara, velho. Fogo, fogo, fogo. Aí, se salva, PAMIS. Se salva. Agora é só pegar o corpo do tenente. Já passamos a missão. Então não precisa mais ser silencioso. Atrás da gente, atrás da gente. Tem que matar. Atrás da gente. Nossa, ele só vem aqui. Nem consegui apertar a F. Vou esperar ele vir aqui, então. Atrás, direita. Atrás, atrás. Meu Deus. Ó, aí, ó. Mata. Aqui. Ah, meu Deus. Não, não. Matei, 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 matei. Tira, 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 PAMIS. Segura, segura, segura. Tá, calma, calma. Temos uma barrinha. Calma, calma. Não, eu tô olhando o mapinha ali, o cara ali, ó. Temos duas barrinhas. Ah, eles estão preocupados com o Dolinho ali, ó. Dolinho. Com o amiguinho. É, pra quem não sabe, gente, quem tá assistindo pela primeira vez, Dolly é o nome do cachorro que eles deram aqui. É. Daí, por isso que a gente fala Dolinho. Só pra pessoa não ficar perdida, né? Por que esses loucos tão falando Dolinho? Por que Dolinho? Tira uma foto, pode ser? Tá, beleza, pode ser. Tá bom. Vamos recarregar essa arma aqui em cima, só, né? Precaução, né? Exatamente. Só porque sabe como é que é o bagulho de louco, né? Ué, essa metralhadora, põe-me isso pra ti, serve como mestre. É ótimo. Quase eu ativei o insulto, adentou. É, munição aqui, ó. Vamos pegar a muniçãozinha, então, aqui. Antes que eu explodir aquele negócio ali. É, porque é bem tua cara mesmo explodir as munições. E deu problema, né? Bem tua cara explodir munições, que eu sei, hein? Sim. Eu não resisto. Tá, vamos tirar uma foto ali do corpo. Vamos tirar uma foto bonita aqui. Ei, olha. Olha, eles fazem o joinha. Aê, joinha. Chega lá certo, hein? Muito bom essa foto, cara. Eu não tirei foto, sim. Vamos ver, tem filme sem querer. Muito bom, cara. Nossa. Ele quer um abraço. Pronto. É, agora sim. Use o wingsuit para juntar-se a Willis novamente. Beleza. Tá bom. E cadê o exército pra ir nos impedir de sair daqui? Não tem, né? Ah, sempre tem. Aparentemente não tem. Tá, vamos em direção ao ponto, então. Correndo. Muito tranquilo isso aí, hein? Olha, foi uma missão fácil. A gente morreu uma vez, mas tá... É, mas foi bobeira, né? Não, duas, na verdade, a gente morreu. Mas foi bonita a morte. Foi, foi. Não, isso valeu a pena mesmo, por causa que a Pamis duas vezes furou. Tiro foi excelente. Dois tiros e mataram quatro pessoas. Ih... Ah, tá estranha. Não, foi mal não. Foi mal não. Não, vou morrer. Só desviando o wingsuit. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, consegui sobreviver. Tô vivo, tô vivo. Tô tirando a gente, tô tirando a gente. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas ninguém me mata, ninguém me mata. Só o wingsuit, só o wingsuit. Quero fazer isso na vida real. Ninguém mata. Tem mais ponte ali, mais gente. Mais gente, vem tretando, ó. Meu Deus do céu. Estou sentindo uma treta. E agora? Os lobos, meus amigos. Não, não. E ainda quer fazer isso na vida real? Não, não quero mais. Acho que não, né? Não, gente, eu acho que eu mudei de ideia. Eu não quero mais fazer isso na vida real. Acho que não vai dar muito certo. Ah, mas estamos aqui desde a ponte, beleza. Ok. Houve um erro de cálculo. Só tretando, ó. A gente vai morrer, a gente vai virar na pedra. Vamos bater na pedra. Meu Deus, meu Deus. Não batemos. Não. Tá. Aqui tá tranquilo. Ó, lembra-se de virar a curva. Onde que a gente deu com a cara? Naquela pedra ali na frente, né? Não. Não, não. É lá embaixo, ó. É, depois dessa ponte que a gente bateu com a cara na pedra. Essa ponte aqui que deu problema. Vai, vira, 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 vira. Ah, não! Bati com a cara na ponte! Nossa! Não, daí não dá, né? Aí, aí vacalharam. Aí foi sacanagem. Como assim? Não vou conseguir? Ali a ponte de novo. Agora a gente consegue. Não quero dar com a cara na ponte. Calma, calma. Vira, vira a pedra. Aí, ó. Passamos, passamos. Beleza. Passamos da ponte. Aqui já é tudo terreno novo. E agora? Tô com medo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direto, esquerdo. Vai, 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 vai. Esquerda, 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 esquerda. Ai, meu Deus. Não sei se foi boa. Ai, ai, pedra, pedra, ai, ai, ai. Pedra, pedra, pedra. Não, fume craque, não fume craque. Basta um pouquinho de pedra. Meu Deus, ele corta. Ih, vou morrer na hélice. Aí, passou, 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 passou. Quase. E o medo? Ele, 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 ele. Pedro, Pedro. Onde é que tu vai? Eu sei. Eu não sei onde tu vai. Vira, 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 vira. Eu vou morrer. Não. Não, eu fui pro nada. Mas é que tu tava indo? Eu não sei, eu fui pro nada. Deu uma volta. Tá, acabamos de passar pra aquela ponte difícil. Aqui, ó, de que eu fui direita e esquerda, antes eu fui pra esquerda, então vamos pela direita pra ver se... Se muda alguma coisa, né? É, o problema, que até a Pamis viu, não tem ponto amarelo. Ai, a hélice. Ai, não, vou morrer. Não, não, Pamis, não. Que doido, cara. Então, eu tenho que pegar direita e depois esquerda. Tá bom, vamos lá. Tá, a ponte aqui que os lobos estão atacando. Passei. Tá, eu vou pegar aqui a direita e daí eu vou pra esquerda porque vai aparecer o helicóptero, né? Então tá, meu Deus. Definitivamente eu não quero fazer isso mais. E essa bandeirinha, como que será que eles penduraram? Deve ter dado um trabalho. Tá, o helicóptero vindo, ó, o helicóptero vindo, ó, o helicóptero vindo. Pegar a esquerda, pegar a esquerda, pegar a esquerda. Sai, 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 sai. Desviei. O helicóptero me viu, mas foi mal. Não, não veio. Tá, e agora eu não sei pra onde tem que ir, Pamis. Volta aí. A merda da avalanche. É, por aqui, por aqui, porque deu merda. Suck é avalanche. É por aí. Estamos no caminho certo. Eu não sei, vamos dizer que sim, né? Ah, apareceu um ponto amarelo, então é sim. Isso, tava estranhando. Ai, meu Deus, ai, 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 tá dando avalanche em tudo agora. Ai, ai, vou bater, vou bater. Ai, ai, essas pedra. Ai, 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 é rocha, é rocha, né? Eu tenho um amigo que faz, ai, geografia que ele briga comigo quando eu falo pedra, porque pedra é craque. Isso é rocha. É rocha. Excelente, chegamos. Acho que agora eu não vou mais bater em nada, né? Daí chega aqui um helicóptero e... É, é. Não duvido mesmo. Aí dá problema. Tá, deixa eu abrir o paraquedas aqui. É melhor, né? Acha que o paraquedas vai abrir sozinho, né? Daí vai. Isso, isso. E acredita, né? Acredita. Ah, fumacinha rosa. Fumacinha miga. Vermelha. E aí, beleza, o Willis aqui esperando a gente. Num lugar excelente, né? Ótimo, ótimo pra pousar. Belo lugar pra deixar. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Dei um jeito no cara, agora vamos atrás da Yuma. Eu tô perdido aqui. O que aconteceu? Pense nessa informação como seu último pagamento. Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo. É uma faixina geral. O paga já não representa uma ameaça clara e atual dos Estados Unidos. Precisamos apagar nossa presença e tirar. Você fez um trabalho bom demais. Então, tudo o que me comprou é mentira. Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade. O que eu te contei sobre a Yuma? Pode ver a canela pessoalmente. Que porra, você tá fazendo, cara? Sinto muito, garoto, mas é como eu te disse. Todo patriota que eu conheço é um filho da puta. Ah, ele é patriota. Legal, fomos abandonados. O que ele falou sobre a mãe, ele disse que é verdade. Daí entregou a gente pros caras do mal, aqui nocauteado. A gente leva tiro, dá com pau. A gente leva mordida de cachorro. A gente leva pisada de elefante, mas agora a gente levou a coronhada e a gente desmaia. Não, daí a gente leva a coronhada e a gente desmaia, né? Pois é. A gente cai do desfiladeiro. Como assim? A gente não explode. Aqui nas primeiras missões de quadriciclo, assim, a gente cai de cabeça no chão e fica tudo bom. Ó, deixa eu ver. Tá sendo bem filho da puta andando por aí com o caminho dourado. E uma é ela, então. Nossa, cara. Caraca, velho. Que filha da mãe. Tá. O cara vai ficar aqui dentro? Nossa, é violento. Ih, drogando. Fomos drogados. Ih, viagens. Viagens. Vou ficar doidão agora. Viagens muito louca. Legal, o Clodovil ali achou a gente de novo, pegou, a gente capturou, botou a gente preso na montanha, né? E agora a gente tá drogado. Aonde? Tudo por causa do Willis, safado. Opa. Eita. Sempre tem que ter uma mulher. Por quê? Sempre tem que ter um peitinho, né? Por quê? Meu Deus, que viaja. Opa, essa mulher aí parece bem quente, hein? Bem louca, hein? Essa aí dá vontade, hein? Tá subindo pelas paredes. Tá subindo pelas paredes. Literalmente. Ah, não. Tá de boa, nem tá mostrando peitinho. É ele que tá viajando. Quanta gente cai por aqui? A maioria não acorda. É isso que você tá facando. O gente já joga. Isso liga faz com gente fraca. Tá. Voltamos da lucidez. E agora a jaula tá aberta. Não olhe para baixo, né? Mas não olhe para baixo vai ficar para a próxima missão aí, porque a gente já completou a missão do Willis, né? Então se você quer ver o que vai acontecer nessa loucura, porque tem umas fumaças, ali, ó. Eu acho que é delírio. Sim, sim. Com certeza. Com certeza é delírio. Tá meio, né? Fugiu da prisão. Vocês vejam aí o episódio número 19. Sim. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal